Chaves, Chaves, o que foi aqui? Vamos brincar de futebol? Agora? É, agora! Já? É, já! Tem certeza? Tenho, eu tenho certeza! Tá bom, então vamos! Então vamos, vamos lá! Onde está o equipamento? Espera um pouquinho que eu vou buscar! Já, já eu volto! Sai o equipamento! Nossa! Que legal! Muito bacana! Onde você arrumou? Minha mãe comprou pra mim! Nossa! Vai ser muito bom! A gente vai se divertir muito, Kiko! Tá, então... Quem vai ficar no gol? Você fica no gol! Ah, eu? Mas eu não gosto de ficar no gol! Eu gosto de chutar! Igual o Neymar! Igual o Pelé! Não! O equipamento é meu, então sou eu que escolho! Ah, não! Mas assim não tá legal! Você não gosta de ficar no gol! Eu sou goleiro! Não! Mas vai ter que ser assim! Não! Assim não dá! Vamos fazer o seguinte! Vamos... A gente se reveza! Tá bom? Tá bom, então! Uma vez eu, uma vez você! Tá legal, Kiko! É isso aí! Mas quem começa? Quem começa o que? Quem chuta primeiro? Eu chuto! Você fica no gol! Não! Eu chuto! Não! Eu! Não! Eu! Não! Não! Eu! A bola é minha! Tudo é meu! O equipamento todo é meu! Tá bom! Então vai você primeiro! Se prepara, Chaves! Vou chutar, hein! Tá bom! Tá bom! Pode chutar! Já vai, hein! Tá bom! Pode chutar! Tô preparado! Aqui tem goleiro! Eu fecho o gol! Se prepara, hein! Tá bom! É agora, hein! Tá bom! Não! Mas tem que ficar parado! Não! Eu sou goleiro! Tô fechando a área! Aqui não vai passar bola, não! Não! Mas você tem que ficar parado! Não! Não tem, não! Eu sou goleiro! Minha função é segurar a bola! Impedir que ela passe! Não! Mas assim fica difícil! Não! Eu sou goleiro! Pode chutar! Não! Mas assim tá muito difícil! Você tem que ficar parado! Não! Fico não! Pode chutar! Não! Mas assim não tem graça! Chuta! Chuta! Pode chutar! Não! Assim não! Não! Só chutar! Pode chutar! Chuta! Pode chutar! Aqui não passa, não! Não! Mas assim tá difícil, Chaves! Você não tem graça! Claro que tem! Pode chutar! Você tá com medo! Não! Tô não! Tô não! Tá sim! Tá com medo! Sabe que não vai passar! Ah! Assim não tem graça! Assim não vai dar! Meninos! O que vocês estão fazendo aí? Estamos brincando! De futebol, seu Madruga! Não! Mas... Vocês vão chutar em direção a minha casa? Assim não! Ah! Seu Madruga! Não tem perigo não! A gente toma cuidado! Olha! Vocês vão quebrar minhas coisas hein! Não tem perigo não, seu Madruga! Pode deixar! Tá bom! Vocês que sabem! Cuidado hein! Mas se quebrar alguma coisa, vai ter hein! Então Chaves! Como é que vai ser? Tá bom! Vou facilitar pra você Kiko! Só pra facilitar hein! Mas aqui não passa nada não! Ha! Nós vamos ver! Lá vai! Lá vai! E... Gol! É gol! Ah! Mas não valeu! Assim não valeu! Assim não valeu! Valeu sim! Valeu sim! Vamos de novo! Vamos de novo! Tá bom! Pronto Pronto Chaves Lá vai, vou chutar de novo É uma É duas É três Já Vocês são irresponsáveis Vocês quebraram meu vaso Eu avisei vocês, hein Agora eu vou ficar com a bola Ah, não, seu Madruga, não Não, nada Vai ficar comigo Só vou devolver Quando a mãe do Kiko Vier falar comigo Eu vou explicar pra ela Ah, seu Madruga, não, deixa a bola com a gente Seu Madruga, deixo nada Vocês quebraram meu vaso de flor Eu avisei a vocês Ah, seu Madruga Por favor, vai, por favor Não Não tem nem favor, nem meio favor Vai ficar comigo Mamãe 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 Que foi, Kiko? Que foi? Que foi? O que está acontecendo? Ele pegou minha bola, mamãe Ele pegou minha bola Ah, mas tinha que ser A gentalha A gentalha Não, 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 não A senhora não está entendendo A senhora não está entendendo Eu já explico pra senhora Eu já explico pra senhora Não, não tem que explicar, não Eu te conheço Eu te conheço Eu sei que o senhor é capaz Tomando bola das crianças, né? O senhor não tem vergonha, não? O senhor não tem vergonha, não? Não, não, não é isso, não Toma Venha, tesouro Não se misture com essa gentalha Gentalha, gentalha, gentalha Gentalha, gentalha Gentalha, gentalha, gentalha Da próxima vez Vão roubar a bola da tua avó É tudo culpa do Chaves Sempre o Chaves, né Chaves? Seu Madruga Tua vovózinha gosta de jogar bola Ninguém tem paciência com isso Bebububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Legenda por Sônia Ruberti